Vou falar da celebração de um amor louco e bonito. Falar de amor parece e sabe-se sempre a pouco. Falar de alguém com quem decidimos casar é falar de uma pessoa rara. E tu és uma pessoa rara. Quando me perguntam o que está no Bruno, o que vejo no Bruno e quem é o Bruno, eu pouco ou nada explico, porque pessoas raras são difíceis de explicar. Eu não estou a endeusarte. Eu não vejo o Messias, apesar de saber que já estiveste perto de um ser. Alguém que tem capacidade de ser o que é, ser verdade e ser inesgotável de generosidade e amor, é alguém que eu quis e vou casar. Vou celebrar ter conhecido o homem da minha vida e ter entregue o que o mais precioso tem, o meu coração. E sei que vais forçar-te por cuidar dele. Dizes que sou cósmica, mas o que me queres dizer é que vejo bondade em tudo e em todos e que devo proteger-me. Às vezes não consigo, mas tu estás aí, não me largas a mão. E para mim, quem se doa, quem honra, cuida e ama sem medo, tem que ser protegido. Eu vou proteger-te. Um dia disseste-me que estar com uma pessoa como tu não seria fácil e na altura eu não liguei. Hoje percebo o que me quiseste dizer. Percebi que teria que crescer rápido porque estar contigo é viver rodeada de perguntas. Mas acho que aqui, neste momento, acredito que já respondi a todas. Penso que nos tenham concluído. Pena que nos tenham concluído. Mas sei que o ser humano vive para a certeza e, na verdade, a única que temos não queremos nem sequer pensar nela. Nunca fui planear nada e a vida consegue sempre surpreender-me e colocou-te nos meus planos. E eu estou tão feliz com isso. Tenho muitos para concretizar. Vamos fazê-lo? Peço sabedoria para que possamos ultrapassar todos os obstáculos no caminho, com toda a força que nos caracteriza. Antes de entrar para a casa do Big Brother, estava com tanto medo, mas sempre ouvi dizer que o medo está perto das maiores loucuras e mudanças das nossas vidas. E é isto que percebi ser a verdade. Existe algo que temos em comum que nos faz estar aqui lado a lado, sem abrir mão, por nada deste amor. As nossas histórias de vida. Tivemos muitos recomeços, então damos muito valor ao que nos enriquece a alma e nos faz sentir vivos. E este amor fez isso connosco. Arriscamos e o risco é sempre, é e será sempre a possibilidade de um belo acerto. E não foi só um belo acerto, foi o maior e melhor acerto. Obrigada por tudo, Bruno. Continua assim a fazer-me rir, mesmo quando discordamos, que sejamos amor e partilha, e que continuemos a abraçar em coletivo aqueles que acreditam não só no nosso amor, mas no amor. Amo-te, Bué, juntos até o infinito meu amor. No dia 2 de janeiro conheci-te, tenho de dizer que senti pela primeira vez o que é o amor. Não era apenas paixão, não era apenas conforto, não era apenas segurança, era amor. Um sentimento que fazias parte de mim, uma parte que estava adormecida até te reencontrar. E digo reencontrar porque sim, acredito que vida após vida fomos destinados a nos encontrar e amar. Mas parte de Portugal não percebeu. Sobretudo aqueles que pensam que te conhecem mais do que tu própria, porque são teus amigos e amigas há muitos e muitos anos. Ou então aqueles que se arrogam serem defensores dos direitos humanos, esquecendo-se que eu e tu também temos direitos e as nossas famílias também. Grupos que afinal não servem para desenvolver a sociedade, mas apenas para serem mais um conjunto de hipócritas como tantos outros. E o mundo pôde assistir ao nascimento do amor mais genuíno e louco que foi visto em Portugal. E os amigos e grupos foram de estágio em estágio. Começou na galhofa, dueto um giro, que orgulho tenho na Liliana. O Bruno é um fofo. Para a hipócrita crítica de o Bruno, disse à Liliana que era dele, a audácia, que é autoritário, que é agressivo, e onde fica a individualidade da nossa Liliana. E a ignorância foi dando lugar à estupidez humana, vista e revista pelo gênio Einstein. E nós íamos vivendo a mais louca e bela história de amor alguma vez vista na TV. Alheios à maldade e à hipocrisia que se ia gerando, fomos-nos conhecendo, limando, aborrecendo, fazendo as pazes, falando, discutindo, amando, beijando, brincando, dançando e cantando. E aqui chegá-me, minha amiga, minha companheira, meu amor, minha mulher. E agora digo com orgulho redobrado, és minha. E eu sou teu. Mas para aqui chegar-nos estiveste a atravessar o cabo das tormentas, onde o adamastor das críticas, mentiras, inveja e maldade criou um lugar, nos chegares ao cabo da boa esperança. Mas tu disseste não a esse adamastor. Eu quero viver este amor, se és tu, ao mundo. Tenho orgulho em ti. Tenho orgulho no que és, no teu percurso de vida, no teu caráter, nos teus princípios. Cada dia ao teu lado é um desafio para mim. Desculpa cada defeito. Desculpa cada erro. Desculpa cada imperfeição. Quero ser tu ao teu lado. Quero que te sintas a mulher mais especial e mais amada do mundo. Mas por vezes tenho falhado esse objetivo. E quero hoje pedir-te perdão. Por cada lágrima que choraste. Por cada desilusão que tiveste. Quero que este novo capítulo da nossa vida comece assim, com o teu perdão. Porque será ajudarmos um ao outro a superar os nossos defeitos. Podemos ambicionar manter o nosso amor eterno, como até hoje. Dizer amos é fácil e eu nunca gostei de ir pelo caminho fácil. E por isso te digo, desculpa meu amor, estive, estou e estarei ao teu lado. Que Deus me ajude a ter a sabedoria para te proteger e cuidar. Obrigado cada dia que te tenha ao meu lado. Obrigado.